Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do professor Silvânio Barcelos. Hoje nós trataremos de um problema que envolve a todos nós brasileiros, que é a ideia do Brasil como grande vilão do clima. Você acredita nisso? Será mesmo o Brasil o grande vilão do clima? Bom, antes da gente entrar em mais detalhes sobre o Brasil, fazendo uma análise do Brasil, face às mudanças climáticas, nós temos que ponderar algumas coisas sobre a própria ideia das mudanças climáticas. Há 15 anos atrás, eu tive a oportunidade de ler a obra Psicosa Ambientalista do nosso príncipe da Casa Imperial Brasileira, que é o Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Bom, na época eu achei a obra um tanto exagerada, mas hoje confesso que ela estava totalmente correta. Bom, temos cientistas renomados aqui no Brasil, como o professor Ricardo Felício e também o professor Luiz Antônio Peixoto Palli, que eles têm desconstruído essa narrativa sobre as mudanças climáticas. É claro que o mundo passa por sérios problemas climáticos, mas a ideia de que o Brasil é o grande vilão é uma ideia muito, muito distante da realidade. E é isso que nós veremos agora. Notícias potencializando a ideia do Brasil como grande vilão são muito recorrentes, tanto na grande mídia, que compra essa ideia e reverbera essa ideia com muita facilidade. Não entendo bem isso aí, qual é o lobby, alguma coisa está muito estranha em tudo isso. Mas, na verdade, o Brasil é exatamente o contrário do que essa narrativa internacional, essa narrativa globalista, tem imposta a nós, a nós todos os brasileiros. Bom, para começar, eu tenho aqui duas provocações, eu queria que vocês guardassem bem isso na memória, que é essa ideia, que é a questão econômica embutida aqui na psicosa ambientalista. Há uma questão econômica, ela é muito séria, a gente vai entender isso em mais detalhes. Bom, a outra, que é mais evidente, é a nossa Amazônia, né? A Amazônia, a última fronteira ambiental do mundo, poderosa reserva de riquezas, celeiro do mundo, né? A menina dos olhos do mundo, um patrimônio brasileiro que corre sérios riscos. A gente vai entender isso mais em detalhes. Bom, quando que tudo tem, quando começou toda essa falácia, né? Falácia sobre o Brasil como o grande vilão do clima? Bom, na verdade, isso começou em 1970, o Brasil, então, naquela época, era importador de alimento. Nós não éramos autossuficientes na produção agropecuária. Bom, isso foi no governo de Geisel, né? Que ele deu uma ordem direta para o então ministro da Fazenda, que era o Alisson Paulinelli, um agrônomo de uma família tradicionalmente voltada à agronomia e aos problemas rurais, no sentido de resolver a questão da segurança alimentar no Brasil. E o ministro Alisson Paulinelli fez isso com muita maestria. Bom, o governo disponibilizou grandes recursos econômicos para isso, recursos financeiros, e eles montaram dezenas de equipes, de pesquisadores. Foi ali que surgiu a Embrapa, e eles operaram um verdadeiro milagre nos campos brasileiros, recuperando as áreas degradadas do Cerrado. Bom, como sabemos, o Cerrado ocupa boa parte do Centro-Oeste, Estado de Mato Grosso e Goiás. Bom, através do manuseio de implementos agrícolas, produtos para a correção do solo e tudo mais, eles conseguiram transformar uma área totalmente improdutiva num grande celeiro de produção agropecuária. O Brasil, ele saltou no curso de uma geração apenas, de importador de alimentos para a potência do agronegócio em escala global. Bom, hoje, o nosso agronegócio é capaz de alimentar um bilhão de pessoas em todo o mundo. E esse feito foi extraordinário. Então, nós alcançamos aqui não só a autossuficiência alimentar, como nos tornamos potência exportadora de produtos da agricultura e da pecuária. Bom, então, vamos pensar um pouquinho. O Brasil, de comprador, ele passa a exportador. Quer dizer, ele passa a ser um dos grandes concorrentes das potências imperialistas no mundo inteiro. E, claro que, o que eu estou sugerindo aqui não é uma explicação final para esse problema, mas eu estou só convidando-os a utilizar o raciocínio lógico para a gente desenvolver uma ideia que pode, sim, ser uma chave explicativa, que é no bojo desse grande problema econômico, de concorrência, questão financeira mesmo, que surge aí a questão ambiental de forma institucionalizada. Bom, isso começa lá em Estocolmo, em 1972, a primeira vez que houve uma grande reunião para tratar os problemas do clima. Essa Conferência de Estocolmo, né, ela tratou das reduções de materiais tóxicos e preservação do meio ambiente. Desde então, eles têm se reunido periodicamente, inclusive, tem o surgimento aí da COP, né, então, um grupo de cientistas, né, não sei qual a lisura deles ou se eles atendem a algum interesse, né, isso é difícil de dizer, que utiliza de projeção de computadores para compreender as mudanças climáticas, né. Bom, a outra reunião foi realizada em Montreal, em 1987, e eles falaram de um problema muito sério, que era a proteção da camada de ozônio, que estava sendo, é, supostamente, né, deteriorada por conta da emissão de gás carbônico, o CO2, que era utilizada em desodorantes, spray, em ar-condicionado e tudo mais. Bom, o professor Ricardo Felice diz que essa ideia é totalmente falaciosa, né. Bom, é, só para ter uma ideia, gente, depois dessa reunião de 1987, a indústria produtora do gás CFC literalmente quebrou, porque esse produto foi proibido, pois ele estava, né, destruindo a camada de ozônio. Bom, de acordo com o professor Ricardo Felice, não existe essa película mágica em torno do planeta protegendo, né, o nosso ecossistema, não é? Ela, é, existe o ozônio, sim, mas essa camada, ela é muito deletéria, né, às vezes ela se forma, ela se condensa numa parte e outra parte não, mas desde então isso se tornou uma pedra de toque para os ambientalistas, né, os alarmistas do clima. Bom, a outra reunião foi realizada aqui no Rio de Janeiro, que foi a Eco 92, isso foi em 1992, obviamente, que tratou sobre o clima, as reservas de águas potáveis, né, o transporte coletivo, o turismo ecológico e a reciclagem. Vejam bem que o discurso, a narrativa, sobre os problemas climáticos vão se aprofundando, vão se acirrando mais, eles vão fechando o circo em torno, né, desse problema, mas a gente sabe que existem interesses obscuros e isso que a gente, nós estamos tratando aqui nessa pequena videoaula, né. Bom, a outra reunião foi realizada em Kyoto, no Japão, isso foi em 1997, e eles elaboraram medidas, né, para a redução da emissão de gases de efeito estufa e criando, inclusive, um mercado de crédito de carbono, do qual o Brasil foi o grande beneficiado, né. E é incrível a gente pensar, não é, pois o Brasil é o grande credor do crédito, do crédito de carbono, né, é o grande beneficiário do crédito de carbono, porque ele, ao mesmo tempo, o grande vilão, né, são duas coisas que não combinam bem. Bom, é, uma outra coisa também, né, desmistificada pelo professor Ricardo Felício é a ideia do efeito estufa, né, porque, supostamente, né, os gases emitidos, né, os gases poluentes formam uma película muito grossa, isso forma uma verdadeira estufa e tem aquecido o planeta. Isso não se sustenta de acordo com o raciocínio do professor Ricardo Felício. A outra reunião foi realizada no Rio+, dessa vez ela foi realizada na África do Sul e, na verdade, era um aprofundamento, né, do que tinha sido tratado lá na Eco 92 e no protocolo de quioto, né, e acrescentando aí um desenvolvimento sustentável, né, e a conservação de recursos naturais renováveis, né. Bom, depois foi, ocorreu a Rio+, em 2012, no Rio de Janeiro, avançando ainda mais essa agenda de controle aí com a ideia, né, de o futuro que queremos, né, o futuro que queremos. Bom, mas de todas elas, a mais importante foi o Acordo de Paris em 2015, aí sim essa agenda se tornou institucional, todos os países passaram a adotar essa ideia e surgiu, então, a Agenda Verde. Pessoal, todas essas ideias trabalhadas nas reuniões climáticas produziram leis internacionais, né, orientações internacionais que fizeram com que o agronegócio brasileiro ficasse bastante limitado. Bom, e aqui é que eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. Mas, apesar de toda essa limitação, o agronegócio brasileiro progride, e também todas essas imposições ambientais fizeram com que o Brasil fizesse uma coisa surpreendente. O Brasil se tornou o modelo de desenvolvimento sustentável e de preservação ambiental, muito diferente dessa ideia que é veiculada internacionalmente do Brasil como vilão do meio ambiente. Quer ir uma prova disso? Olha, nós temos aqui um quadro comparativo, né, sobre os 15 países que mais emitem dióxido de carbono. E só pra vocês terem uma ideia, o Brasil nem participa, nem está aqui neste quadro comparativo. Vejamos aqui no slide, né, o país que mais polui o mundo, gente, atualmente, é os Estados Unidos, seguido aí da China, depois a Rússia, Japão, Alemanha, Ucrânia, a Índia, o Reino Unido, Canadá, a Itália, a França, a Polônia, México, Coreia do Sul e a África do Sul. São os países que mais poluem o planeta. Só pra vocês terem uma ideia, o Brasil é responsável pela emissão de apenas 2,9% dos gases de efeito estufa, né, do famoso CO2, né, do carbono. Tanto que o Brasil, ele está no crédito. Bom, enquanto países como os Estados Unidos, aí, é, emitem uma enorme carga de poluentes aí na atmosfera, o Brasil emite só 2,9%, portanto, o Brasil tem que receber dinheiro, né, porque o Brasil preserva, inclusive sendo alvo, né, de elogios feitos, né, por altas autoridades dos Estados Unidos nessa última reunião que houve no ano passado lá nos Estados Unidos, né, mas, mas, por incrível que pareça, a propaganda negativa contra o Brasil progride, ela continua, né, ela continua, o que é uma coisa bem, assim, que desperta, né, desperta em nós uma grande desconfiança, né, só pra gente, só pra gente ter uma ideia aqui, é, é, de como o Brasil, de fato, é um modelo de, a ser seguido, né, um modelo de preservação ambiental, nós temos aqui alguns dados importantes sobre o Brasil. Brasil, bom, só pra início de conversa, gente, 13,8% do território pertence aos índios, né, isso foi conquista aí da, dos movimentos, né, dos movimentos indígenas, tá, bom, então, eles detêm 13,8% do território e essas terras são intocáveis, não é? Então, veja bem, de 100%, você já diminui aí 13,8%. Só pra constar, gente, o agronegócio brasileiro utiliza somente 7,6% do território, ou seja, metade do que equivale às terras indígenas e utilizando-se de 7,6% do território, nós alimentamos um bilhão de pessoas no mundo. Imagina aí se tivesse como usar mais terras, né? Bom, se vocês prestaram atenção aqui nesse gráfico, a gente vai ver que nessa faixa verde aqui, ela representa aí 66,3% da área destinada à vegetação protegida e preservada. Isso não existe em lugar nenhum no mundo, gente, no mundo. Se o Brasil utiliza só 7,6% do território, não é? Para a agricultura, os outros países estão numa faixa aí de 60, 70, e às vezes até um pouco mais, né? Como a França que destruiu todo o seu ecossistema. Só para ter uma ideia, a Alemanha queima carvão para produzir energia, né? Energia. E o Brasil tem diversas matrizes energéticas e tem uma natureza basicamente intocada. Quando a gente pensa na Amazônia, então a coisa é mais gritante ainda. basicamente 85% do território da Amazônia está intocado, não preservado, gente, intocado, não explorado pelo ser humano, não é? Então, esses dados por si só, gente, desmantelam de vez, desmantelam de vez a narrativa de que o Brasil é o grande vilão do clima. o que há por trás dessa agenda, então? O que há por trás dessa falácia, né? Bom, aí, nós temos aqui uma outra provocação, é impressionante, parece que a Amazônia é a única floresta que pega fogo no mundo e a gente sabe que não é bem assim, se a gente pega o ano passado, a Austrália passou por um grave problema, perdendo aí boa parte de sua vegetação para o fogo, a África, Estados Unidos, principalmente na Califórnia, as florestas pegaram fogo, mas isso não desperta nenhuma atenção da mídia internacional, parece que o fogo que faz sentido, o fogo que afeta as mudanças climáticas é só da Amazônia, gente, temos que usar o raciocínio lógico, né? Para a gente não ser vítima, para não sermos vítimas passíveis, né? De uma poderosa construção, uma poderosa engenharia social, que com certeza absoluta tem interesses escusos, e nós não podemos, né? Comprar isso, e pior, não podemos replicar isso. E o que me incomoda mais é que essa ideia entrou nas escolas, das escolas, então estamos ensinando as nossas crianças, colaborando com essa agenda, com essa ideia falaciosa de que o Brasil é vilão do clima, tanto que a nossa juventude acredita nisso piamente, o que é um absurdo dos absurdos, é preciso reverter esse quadro, basta usar o raciocínio, os dados estão aí, não é, gente? O Brasil emite 2,9% de CO2, esse fato por si só já desmonta toda a narrativa, mas ela continua, e ela é pesada, e nós temos autoridades aí, como aí o digníssimo Leonardo DiCaprio, agora a adolescente, a eterna adolescente aí, Greta Thunberg, dizem que estão queimando o pulmão do mundo, que é um absurdo, a floresta não é pulmão do mundo, não é? Na verdade, quem produz oxigênio são as algas, as algas, desculpa, nos oceanos, e aí a gente pega um gancho aqui, e nós sabemos que os rios mais poluentes do mundo são os grandes, os cinco grandes rios da China, e a gente não vê ninguém falando da China, como problema ambiental. Gente, o, eu, da minha perspectiva, né, as mudanças climáticas, elas acontecem, mas não no grau que eles estão falando, né? Um dos grandes problemas ambientais, né, de acordo com o meu discernimento, tem a ver, né, tem a ver com os dejetos, né, que são jogados nos oceanos, então, é uma questão sanitária, isso envolve muito investimento, normalmente políticos não gostam de investir em questão de esgotos, né, em questão sanitária, são obras que não aparecem, então, eu acho que é uma questão de educação ambiental, tem que passar muito por essa questão de preservação dos cursos de água, né, tratar o esgoto antes dele ser devolvido aos oceanos, isso sim, seria uma ação afirmativa nesse sentido, tá, gente? Bom, e aí, fechando aqui o nosso raciocínio, né, eu utilizo aqui de uma frase do Sun Tzu, que eu gosto muito, né, ele diz o seguinte, não é preciso ter olhos abertos para ver o sol, né, nem é preciso ter ouvidos afiados para ouvir o trovão, para ser vitorioso, você precisa ver o que não está visível, então, está aqui, gente, nós temos que ver o que não está visível, precisamos quebrar essa narrativa que coloca, o Brasil coloca todos nós como grandes vilões do clima, o que não confere absolutamente em nada com a realidade. Bom, aqui a gente encerra, né, a nossa breve consideração sobre isso, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram do conteúdo, eu peço que vocês deixem o like, né, se inscrevam no meu canal e se for o caso, ativem o sininho para receber as notícias, né, as notícias das próximas publicações. Um grande abraço a todos e eu me despeço aqui, até breve, muito obrigado. obrigado.